A chegada do príncipe Ronifon na RedeTV promoverá mudanças na grade de programação matinal do canal de Osasco, que deve pôr um ponto final no programa Bom Dia a Você, apresentado pela jornalista Aline Pado, atração que caminha com traço e raramente chega aos 0,2 pontos de audiência na Grande São Paulo. Com isso, a RedeTV terá agora uma trinca de peso nas manhãs, Ronifon, John Kleber e Claudete Troniano. Os três vão ser responsáveis por trazer um grande faturamento à emissora, já que são três nomes fortes no mercado publicitário. Será que Ronifon vai conseguir levantar os números da RedeTV? Sua amiga pessoal e colega de emissora, Claudete Troniano, veterana, não consegue registrar bons números na RedeTV. O Vou Te Contar, comandado por ela, é mais um programa da RedeTV que se mantém no ar tendo traço de audiência, se segurando nas cotas comerciais para se manter no ar. Será que Ronifon vai ser mais um a só seguir no ar por causa do faturamento? O que você aí de casa acha? Comenta aqui nos nossos comentários.